Nesse momento, esse animal está se movimentando sem nenhuma ação do vento aqui onde estamos. Impressionante como a natureza transborda na vida para que nós possamos conhecer o que ela apresenta. Ele está no pendulo e que poderá ser uma espécie de animal que venha a ser da família das aranhas. Mas aqui, nesse momento, não há nenhum tipo de movimentação de vento ou da própria natureza mesmo. Vocês virem aqui, ó, tudo parado, tudo parado, mas ele está se movimentando, né? O que poderá ser da natureza esse animal? Que espécie ele apresenta e representa? Quem pode dizer o nome desse animal?